Olá! Essa é a pior sensação que eu já tive. Eu não desejo isso pra ninguém. Só sabe o que é isso quem tem. Quando a crise começa, eu sinto um bolo na garganta e a sensação de que eu vou cair. Quando vem a crise, eu preciso pedir ajuda, porque a sensação é ruim demais. Bom, esses são alguns dos muitos depoimentos que a gente encontra nos comentários da nossa página e no nosso grupo fechado. Esses comentários, eles são ouvidos também, não é, Sandra? No nosso consultório. A Sandra, no consultório dela e eu no meu. E, geralmente, quando os clientes vêm procurar ajuda a respeito dos seus quadros de ansiedade. São sintomas, assim, os mais variados que se somam àquela sensação de descontrole e ao medo de enlouquecer. Puxa vida, como sofre o ansioso e como sofre o corpo do ansioso. A nossa live de hoje está só começando. O tema é o que acontece no corpo do ansioso. Nós vamos interagir muito aqui hoje e descobrir o que é possível fazer para que as coisas fiquem melhores. Para aquelas pessoas que vivem com um transtorno de ansiedade, não é, Sandra? É isso aí. Ótima noite para nós. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começando agora, então, o nosso papo aberto sobre a ansiedade. Toda terça-feira, às 20 horas. Muito obrigada pela sua audiência, você que já está chegando. Você sabe que esse papo aberto a gente gosta muito da sua participação. Inclusive, o convite é realmente esse, para que você participe conosco. Então, já vou deixar aí nos comentários a primeira interação que a gente vai fazer, que é saber qual é a sua cidade, qual o seu estado. Enquanto isso, a gente vai fazer uma rápida apresentação. Eu sou Sandra, eu sou psicóloga e uma das formuladoras e idealizadoras dessa página e de todo o conteúdo que você está absorvendo aqui, através das lives, através dos vídeos, através das nossas aulas online. E, ao meu lado, eu tenho... Eu sou Inês, eu sou terapeuta. Trabalho com a Sandra já há bastante tempo e, juntas, nós temos todo esse trabalho aí que vocês estão vendo na nossa página, Chega de Medo e Ansiedade. Isso mesmo. E a gente vai também querendo saber de você, além de onde você é. Nós somos aqui de Indaiatuba, no interior de São Paulo. E estamos fazendo o benefício de usar essa rede maravilhosa, que se chama Internet, para chegar aí, talvez... Talvez, nós temos audiência, inclusive, em Portugal. Quem sabe, né? Portugal. Hoje a gente já tem algumas pessoas aqui. Vamos ver como que nós estamos aqui, em termos de... Isso! Vamos falar um boa noite aqui para a galera. Teresópolis, Alagoas... Quem mais? Mendes, Rio de Janeiro. Gente, eu nasci em Mendes! Puxa, que emoção! Que legal! Quem que é a Beatriz Teixeira? Boa noite, Beatriz! Minha coferrânea! É! Acho que é a primeira vez que eu encontro na live uma pessoa de Mendes! Emocionou, né? Nossa, tocou meu coração! Que legal! Que bacana! Muito bom! E você que já vai respondendo de onde que você está nos assistindo, responde também como que está a qualidade de transmissão. Esses primeiros minutos iniciais é para a gente fechar o nosso combinado. E o nosso combinado é esse, né? Nós vamos ter em torno de 60 minutos juntos numa live que é interativa, participativa. Então, a gente vai falando, deixando nos comentários e você vai interagindo com a gente através do que você vai escrevendo nos comentários. A gente fala um tanto e lê um tanto dos comentários e as perguntas a gente deixa para responder no final da live. Nós vamos nos policiar hoje para ter em torno de uns 40 minutos de conteúdo e depois no finalzinho a gente está realmente vendo as perguntas de vocês e respondendo o máximo que a gente conseguir. Sempre a gente gosta de lembrar muito, né? E essa pergunta que a gente fez, como que está a qualidade da transmissão que está chegando para você, é de quê? A transmissão, ela depende tanto da nossa internet como da sua internet. E a internet, ela é ocupada por um tanto de informações que têm chegado aí. Se você tem muitas abas abertas, seja no seu celular ou mesmo no seu computador, fica mais difícil, porque o sinal, ele fica, vamos dizer assim, dividido. Ou mesmo se alguém estiver usando Netflix ou algum jogo, alguma coisa que ocupe a rede, né? Então, sempre o que a gente orienta é o quê? Você quer uma boa qualidade? Então, tira todas as outras opções que você tem de estar interagindo na rede, né? Além do que, toda live a gente faz esse convite. A gente sabe que um dos grandes problemas das pessoas que sofrem de ansiedade é a questão do foco, né? Não tem foco, não tem concentração, não tem atenção. E quando a gente tem muitas opções, quando a gente tem muitos estímulos, a gente acaba criando oportunidade de distração. E como a gente, nesse assunto, a gente precisa realmente se policiar, tire as oportunidades de se distrair. Então, fecha isso também para você sustentar um foco maior por um tempo mais prolongado. É ficar um treino, né? Você já vai se treinando a ser uma pessoa mais focada. Isso mesmo. Isso é bom. E também te ajuda no processo de aprendizagem, né? Porque a gente acha que a gente captou. Mas, no fundo, no fundo, isso não foi totalmente assimilado a absorver. Gente, também sempre vocês vão ver a gente com um copinho d'água. Então, a convite é porque você tem o seu. Um dos gatilhos fisiológicos da ansiedade é a sede. Então, você já sabendo que você vai ficar, não é para se distrair ou se distrair o mínimo possível. Já deixa tudo pronto para você poder ficar aqui com a gente, interagindo, participando, refletindo e, principalmente, aprendendo a tornar a sua vida melhor. Todo o conteúdo que a gente faz tem esse objetivo. E a gente faz isso tanto através da nossa página do Facebook, que é essa que você tem nos acompanhado, no nosso canal do YouTube, que se chama Chega de Medo e Ansiedade, e em todos os nossos vídeos e conteúdos que saem vídeos todos os dias. A gente tem dois programas grandes durante a semana, que é esse Papo Aberto sobre Ansiedade, de terça-feira, às 20. E na sexta-feira, às 17, a gente tem o Chega de Dúvidas, que são programas maiores. E aí, todo dia, tem vídeos de dois, três, um minutinho, chegando para dar uma dica para você rápida, para você se lembrar de que é possível você controlar a ansiedade, e não só isso, você se curar também. Mas, né, isso a gente vai falando ao longo de várias lives, para você realmente aprender isso, a dissolver esse mito de que a ansiedade não tem cura. Porque tem sim. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é a gente falar sobre como é esse corpo do ansioso. E é esse o nosso foco. Isso. O que que acontece? Então, para você que está aí já com a gente, a gente já tem bastante pessoas aqui, nós também vamos fazer uma interação que o Facebook está nos dando a opção, que é para você responder... Cadê? 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 Achando? É, a gente colocou uma enquete aí para vocês. Não sei se está aparecendo para vocês. Se estiver aparecendo, dá um toque aí para a gente, dá um positivo aí para a gente. Não estou vendo. É. Talvez você esteja. Fala aí para a gente. Muito bem. Tem bastante gente aí. Olha, tem gente de uma cidade vizinha à minha cidade, que é Barra do Piraí. Meu Deus do céu, né? A galera do Rio aí. Que bacana. Muito bom. Tem gente de Franca, de Londrina, de Itaúna, Minas Gerais, Espírito Santo. Que legal. O sinal está bom, né, Glaucia? Que ótimo. Magé, Ourinhos. Luana, boa noite. Valdenice, de Aparecida de Goiânia. Hoje nós estamos realmente indo longe, hein, Sandra? Olha só. Olha que bom, né? Tem gente do Brasil inteiro aí. Oi, Ana. Beijo, querida. Muito bom. Vamos lá. Vamos trabalhar. Ah, já disseram ali que não está aparecendo a enquete não, viu, Sandra? É. Facebook deu um nó aí na gente. Falou que ia ter uma enquete, mas não está aparecendo. Não tem problema. Na próxima vez a gente tenta de novo. A gente vai fazer a enquete falada, não escrita. Você sofre de transtorno de ansiedade? Sofre de TAG ou transtorno de ansiedade generalizado? Ou síndrome do pânico? Se sim, você dá um joinha, assim, que você sofre. Ou diz eu, né? Para a gente só saber da nossa audiência quantas pessoas, de fato, têm um sofrimento ligado à ansiedade. Exatamente. Bom, a Sandra falou algo aí sobre a nossa proposta, né, no Facebook. A nossa página Chega de Medo e Ansiedade. Nós temos o grupo fechado. Quem quiser participar do grupo fechado, basta clicar abaixo da nossa foto de capa. Tem um botãozinho lá escrito visitar grupo. Clica lá, vai para o nosso grupo fechado. O grupo fechado só tem publicações novas, nossas. É um pouquinho diferente de você entrar no seu feed e ficar procurando as nossas publicações ou esperar que o Facebook te notifique. Quando você entra no grupo fechado, está tudo em linha lá. Fica mais fácil para você nos acompanhar. A gente tem o Papo Aberto, que é essa live de hoje. Tem o Chega de Dúvidas na sexta-feira. Nós temos dentro do grupo fechado o nosso e-book, um e-book gratuito, que é um livro digital que você pode baixar no seu computador ou no seu celular, com o título 10 coisas que você faz sem perceber que pioram a sua ansiedade e as dicas para virar esse jogo. Um e-book que nós duas escrevemos com muito carinho para você. É um presente para você. Você tem que entrar lá, clicar e seguir um passo a passo para poder baixar na sua máquina. Pode ser no celular ou no notebook. Muito bacana. E depois que você lê, vem falar para a gente como é que esse livro te ajudou, como é que esse e-book te ajudou. E nós temos também uma técnica para você, isso está tanto no grupo fechado quanto na nossa página, chamada Me Faça Dormir Bem, que é uma técnica que a gente gravou para você, para ouvir um áudio, para te ajudar a dormir melhor. Ansiosos, tem dificuldade para dormir, tem insônia, então vai lá, clica, faz de passo a passo e use a técnica para dormir melhor. Não é, Sandra? E agora, a gente vai fazer o que a gente chama de âncora de poder. É um gesto que tem vários significados e ele realmente aumenta a nossa energia, nos dá permissão para continuar e desperta, acelera todo o processo de aprendizagem. Então a gente vai fazer, eu vou explicar como é que faz, você nos acompanha, nós duas vamos estar fazendo também junto com vocês. A gente vai dar algumas batidinhas aqui no centro do peito, em que tem uma glândula chamada timo, ela é responsável por nosso sistema imunológico. Então você não precisa se espancar, mas também não adianta fazer carinho, né? Você tem que dar com um certo vigor, batendo com a ponta dos dedos aqui. E fazendo isso, a gente vai tomar uma inspiração profunda, eu vou falar inspira, você inspira e sempre a inspiração é pelo abdômen. Então a gente, quando inspira, a barriga cresce e depois, quando a gente expirar, a barriga vai encolher. É a respiração do bebê, né? Que é a respiração, de fato, que enche todas as partes do pulmão. E depois que a gente estiver expirando, ao terminar, a gente vai fazer esse gesto e dizer, chega! Essa é uma forma de realmente você ancorar o seu propósito, para que, de fato, que tenha sintoma de ansiedade, fique cada vez mais longe de você. Então vamos lá. Batendo, então, na glândula timo, se tem alguém do lado, você finge que não tem nada de mal. Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tô acompanhando aqui. Então, inspirando. Isso. E agora expira. Um, dois, três. Chega! É isso aí. E assim a gente tá pronto, né? Estamos prontos para começar a nossa live de hoje. Vamos lá. E tudo segue a nossa intenção. Então, o que a gente quer saber de você agora é, qual que é o seu propósito em estar nos assistindo agora, né? Você tá parando de fazer algumas coisas, tá se dedicando para assistir, o que que você quer quando você quer assistir esse vídeo? Qual que é o teu objetivo? Com relação à ansiedade, com relação ao conteúdo, mesmo com relação ao tema que nós vamos explorar hoje. Então vai colocando para nós qual que é a tua intenção. É sempre muito importante, inclusive quando a gente sai da cama de manhã cedo, ter a nossa intenção para o dia. Porque tudo vai seguir esse caminho. Sua mente fica preparada para te dar aquilo que você tá objetivando. Então qual que é o teu objetivo aqui com a gente hoje, ok? Enquanto você tá escrevendo aí o seu objetivo, lembra de compartilhar a nossa live. Mais pessoas precisam ter acesso a essas informações. A gente sabe que a ansiedade hoje, como há muito tempo, né? Não é algo que todo mundo sabe, que todo mundo entende. Existe muito preconceito a respeito do que é a ansiedade, dos sintomas. Tem muita gente que acha que a ansiedade é frescura. Então é importante você compartilhar. Logo abaixo, aí no finalzinho da sua pagina, tem um lugarzinho, um botãozinho escrito compartilhar. Clica lá e chama os seus amigos para participarem da live junto com a gente, porque o que a gente vai falar aqui é muito importante. Especialmente esses que você tem uma desconfiança que pode ser que tenha um sofrimento da ansiedade. Exatamente. Bom, a gente, como o Inês falou, tem uma prática de consultório já há muito tempo, né? E de vez em quando a gente recebe as pessoas chegando, dizendo assim, nossa, eu tô com uma falta de ar, eu tô com uma batedeira no meu coração, parece que eu tô com um aperto aqui no meu peito, uma sensação ruim, tô tenso, não tô dormindo bem, tô comendo mais, eu tô deixando de comer. E mesmo quando a pessoa muitas vezes sofre de ansiedade, ela às vezes não percebe que esses são sintomas físicos da ansiedade. É muito importante o tema de hoje, que é exatamente isso. O corpo, ele fica como no ansioso? E quando a gente tá falando de corpo, sensação de falta de ar, batedeira no coração, tontura, angústia no peito, tensão muscular, medos, preocupações, tudo isso faz parte do que é chamado sintomas. Aquilo que a gente vê da ansiedade. E as pessoas, muitas vezes, sem saber, mesmo sofrendo, acredita que isso veio de nada, nossa, eu não sei o que aconteceu. E eu pergunto sempre, mas você tá sentindo isso desde quando? Ah, faz umas duas semanas, faz uma semana, tá, e aconteceu alguma coisa antes de você começar a sentir isso? Não, não me lembro de nada, não aconteceu nada, de repente eu acordei assim, começou a sentir assim. Bom, não existe nada que seja de repente, né? Agora, o que é de repente, é a minha observação. Que começam esses sintomas a aumentar em intensidade, e realmente isso é como se fosse um alarme que eu começo a soar. Até então, eu não tinha percebido que algo já andava errado dentro de mim, que alguma coisa não estava bem dentro de mim. Mas, precisou isso aumentar, vir para o corpo, se instalar, e ficar o suficientemente forte, para que eu me desse conta de que, pera lá, o que que está acontecendo comigo? E, muitas vezes, é assim que a gente se pega, né? Em crises de ansiedade, que a gente está no meio da crise, achando que ela acabou de começar. Quando, na verdade, isso já vem se formulando há muito mais tempo. muito mais tempo do que esse tempo que você acha que você começou a perceber isso. Não é mesmo? Exatamente. Acontece que, de verdade, no fundo, todos nós somos ansiosos. Ansiedade é uma coisa natural em nós, porque, o que que é a ansiedade, resumidamente? É um medo do futuro. É um medo de que algo ruim aconteça. E quando, né? Quantas vezes nós nos pegamos em situações assim? Principalmente, quando existe um desafio grande que a gente precisa atravessar, que a gente precisa romper e adiante, aí vem o medo de fracassar, o medo de ficar sozinho, de perder, qualquer coisa assim, e a gente entra num estado ansioso, que a gente chama. Só que existe esse estado de ansiedade, o ficar ansioso de vez em quando, e existe aquilo que é o transtorno de ansiedade. Na verdade, o transtorno de ansiedade é um conjunto de vários tipos de ansiedade. A gente tem o TAG, como a Sandra falou, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem as fobias, a gente tem a síndrome do pânico, são vários tipos, né, de ansiedade que são muito mais intensos e frequentes do que essa ansiedade a qual a gente está se referindo. Então, a gente passa por essas aí que de vez em quando acontece uma demanda maior e você fica ali meio que patinando, preocupado, e o que tem de curioso nisso é que os sintomas são os mesmos. Pode ser algo de vez em quando esporádico, mas também você vai sentir, sei lá, o coração meio acelerado, vai ficar com a boca seca, vai ter um pouco de tremedeira, vai ter uma transpiração além do normal, às vezes vai ter dor de barriga, só que é pontual. Aconteceu, você enfrentou ou não, dependendo se a gente não consegue enfrentar, mas atravessou, acabou o desafio, pronto, você volta para um estado natural. No caso do transtorno de ansiedade, não, isso é frequente, é intenso e vai piorando. Cada vez você vai tendo mais sintomas, um em cima do outro, nem tem desafio diferente nenhum acontecendo e você está na crise, às vezes mais intensa, às vezes menos intenso. Agora pensa, tanto esporadicamente acontecendo, tá? É hoje que eu estou ansiosa, eu não tenho transtorno, beleza, eu vou me sentir mal, imagine quem está no transtorno e sente isso sempre, constantemente e intensamente. Bastante complicado, né? É o que a Raquel Santos está dizendo, né? Controlar os sintomas físicos é o objetivo dela, né, Raquel? Sim, porque são horríveis. Porque são horríveis. Sim, sim, exatamente. Nós compreendemos isso plenamente, porque a gente trabalha com isso, a gente sabe como é, né? Isso. E as pessoas estão realmente querendo aprender a administrar, sair da crise, dominar a ansiedade, saber a lidar, aprender a controlar, conviver. O alívio. É. Porque são muitos os sintomas, né? A gente vai falar deles daqui a pouco, mas é uma lista gigante, gigante. São muitos os sintomas. Alguns mais frequentes, outros menos, mais comuns, mais raros, mas são muitos os sintomas de ansiedade. Isso. E a gente vai continuar interagindo, querendo saber, né? Tem várias pessoas aqui que colocaram eu, que tem tag, enfim. Então, a gente está realmente com um grupo, Inês, que sofre de ansiedade. Sim, sim. Que tem realmente um grau de perda do cotidiano, da vida normal, entre aspas. Da qualidade de vida, a gente poderia dizer. Especialmente. E o que a gente está perguntando agora é isso. Como fica o seu corpo na crise de ansiedade? Que sintomas que você tem? E aí você vai listando pra nós, que depois a gente vai dar uma paradinha e ler a maioria de vocês, tá bom? Bom, tá fixado. Como o seu corpo fica, como fica o seu corpo na crise de ansiedade? O que a gente está pedindo? Pra você relatar pra gente quais são os sintomas que você tem, o que mais salta aos olhos? Nossa, eu tenho batedeira no coração, eu fico tonta. Coloca aí pra gente. Daqui a pouco a gente vai fazer um pouco de interação com vocês aí. A maioria dos sintomas que você sente, quando as pessoas colocarem aí, né, como que é pra elas, você vai perceber que tem muitas coisas em comum. E praticamente, a gente tem pelo menos uns seis sintomas aí, que a gente encontra como bastante comuns dentro dos quadros de ansiedade. Por quê? Porque esses sintomas são fisiológicos. O que eu tô querendo dizer com isso? São reações consideradas normais diante de uma situação que o corpo entende como uma situação de estresse. Então, a Inês disse que a ansiedade, ela pode ser de dois tipos. Essa ansiedade normal e a ansiedade que é patológica. Na ansiedade normal, assim como na patológica, em que a gente vê as crises, em que se considera um transtorno, sintomas como coração acelerado, respiração ofegante, a sensação de que, nossa, né, parece que eu tô um pouco tonta, parece que eu tô suando demais, parece que vai me dar uma dor de barriga, tô com dor de cabeça. Isso, independente se é uma ansiedade natural ou se é uma ansiedade patológica, a gente percebe que isso está presente nos quadros. O que que difere, então, Sandra? Vocês estão falando que é igual, o que que difere? Difere a frequência, difere a intensidade e difere a duração. Então, não são necessariamente os sintomas que são diferentes, mas o como eles se apresentam é diferente. Porque a ansiedade é basicamente o medo de alguma coisa futura, o medo do que eu não conheço, é sair fora de uma situação familiar. Então, vai acontecer isso mesmo. Seu corpo vai reagir te preparando para o que a gente chama luta ou fuga. Ou eu vou lutar com aquilo que é o desconhecido, eu vou fugir daquilo que é o desconhecido. Só que quando a pessoa tem um transtorno, o desconhecido acabou, já acabou aquela situação. Ah, tem que fazer uma apresentação. Já acabou a apresentação. E ainda assim, você se sustenta na crise. Por isso que muitas vezes você diz, eu sei nem como começou isso, eu estava bem, foi do nada. Do nada. Porque não tem realmente na realidade algo que justifique o tamanho da crise que você sente, ou o tamanho dos seus sintomas, da frequência que eles são postos para você. Então, a gente vai falar agora isso. Quais os sintomas mais comuns? Quais os sintomas que mais incomodam? Quais os sintomas sintomas raros? E quais os sintomas que são frequentes tanto no quadro de ansiedade como no quadro de depressão? Porque praticamente 80% das pessoas que sofrem de depressão têm o diagnóstico também de ansiedade. Então, muitas vezes você vai ver aí... E vice-versa, né? Isso. E você vai ver aí que tem algumas coisas que tem mais caro de depressão do que uma ansiedade. Porque você pode ter os dois transtornos, infelizmente, né? Juntos. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha em como que vocês estão, como que são os seus... os sintomas da maioria das pessoas aqui, né? Que está nos acompanhando. Então, a pergunta que a gente fez é como fica o seu corpo na crise de ansiedade? Isso. Vamos lá. A Simone está dando um oi para a gente. Oi, Simone. A Suzana, dores no corpo. A Simone está dizendo medo, suor, tremer, tontura, náuseas. A Mauricéia, trêmula, sufocada, aperto no peito. A Ana, batimentos cardíacos acelerados, diarreia, nervosa, tensa, dor no corpo. A Emily... A transpiração é um sintoma. É. Tinha antes. Talvez tenha agora, né? Taquicardia, aperto no peito, assim, uma área. O Douglas está dizendo... A Edilene, né? Fico suando frio, me dá uma tontura, tremores. É a pior sensação, sim. A Daniele, angústia, falta de ar, aperto no peito, sudorese, dor de barriga e outros, né? Tem os outros aí. Coração acelerado, né, Lara? E às vezes, dá um empurrãozinho e um segundo de falta de ar. Uma angústia, algo estranho no peito. É uma coisa que a gente não sabe nem explicar direito, né? A Emily diz que a transpiração, ela... Ah, é a mesma pergunta. Tá. A Suzane, a Suzana, tremedeira, a Denise, e dor de barriga. Que mais? Dor no peito, aceleramento do coração. A Sérgio Regina, dor de cabeça, dor no peito e angústia. Tem tudo. A Luciana, falta de ar, náusea, tontura, taquicardia. É o corpo completo, né, Luciana? Pois é. Muita dor no corpo, muita dor muscular, né, sudorese. Aham. A Edilene tá dizendo que sente uma pressão na nuca também. Muito bem. A Maria Nildes, dói tudo, dor nos ombros, boca seca, inquietação, dificuldade de concentração e etc, né, que são os outros. Muito bem. Tem muita gente, olha, muitos comentários aí, né? Obrigada pela interação de vocês. Com certeza. A Elza tá dizendo que passa por tudo isso, é horrível. A Fabiana, tem tantos sintomas, tem tantos sintomas que se ela fosse escrever não ia caber, né? Pois é, hoje ela tá com boca seca, coração parece que vai explodir, falta de ar e muita coisa. A Kelly Regina, a última crise acelerou o coração, os batimentos chegaram a 250, não respirava, a pressão tava oscilando. Que coisa, hein? A Emily tá perguntando de novo, a transpiração é um sintoma? Sim, sim, chama-se sudorese. Exatamente. A Priscila Castellani, palpitação, não consegue parar quieta, fica sufocada, aham, quando o marido sai, demora, fica ligando, que entra numa crise de ansiedade. O que mais que temos? A Raquel, batedeira no coração, ânsia de vômito, vontade de chorar, coração acelerado, dor, estremedeira, falta de apetite. A Simone tem fobias, né, e medos. A Roberta Matos, coração acelerado, sensação de desmaio, tremedeira, pensamentos negativos, medo, intestino muda, né, solta, às vezes prende, tipo uma dor de barriga. Sim, tem dias melhores e outros piores, né? Muito bem. Respiração em excesso é um sintoma assim, Emily. Muito bem, a Rosemary Chamusca, falta de ar, coração acelerado, dor de cabeça, quando tá em crise, parece que o sangue sobe todo pra cabeça, dor de barriga, parece que tomou algum soco no estômago, tontura, bastante coisa em gente. A Emily tem aperto no peito, a Ana Angélica tem vários sintomas, os piores são falta de ar, de arré, pesadelos, muita angústia, eu fico com dor de cabeça, é sol, né, inquieta, vontade de comer doce, fala demais, apareceu um sintoma aí que ainda não tinha aparecido, a vontade de comer doce, que é bastante comum também, né? Muito bem, muita gente aí, vamos lá, vamos colocando aí, daqui a pouco a gente lê mais um pouco, tem bastante gente falando aí, que legal. Agora a gente vai pedir outra coisa pra você, pra que você coloque qual que é o pior que você sente, qual você pode eleger como sendo aquele que mais te incomoda, seja o incômodo porque realmente é ruim a sensação física, seja o incômodo porque você fica preocupada, tensa, então como vocês viram, e a gente tinha dito, realmente tem alguns sintomas muito comuns, se você observou daquilo que a gente leu, basicamente tem a questão do coração, aperto no peito, a respiração, tremedeira, né? E a dor de barriga. E a dor de barriga. Esses são bem os sintomas característicos. Vamos ver então quais são mais que a gente leu ali e que realmente são da literatura do que a gente encontra no quadro de ansiedade. Então vamos lá, dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração. Isso já faz com que a pressão arterial suba. E por isso que muitas pessoas acham que estão tendo um infarto ou que vão ter daqui a pouco. E correm para o hospital, né? Muitas vezes a pessoa acaba correndo pelo hospital. Outra coisa, respiração ofegante, parece que não entra o ar. E aí a gente respira mais rápido. E a respiração é aqui, ó. Parece uma falta de ar, né? Como se você fosse asmática de um instante para o outro. E aí vai complicando ainda mais. Aumento do suor, que é a sudorese, realmente transpira. Às vezes até nas mãos que ficam bastante úmidos. Tremores e em outras partes do corpo também. Na mão a gente se sente trêmula, né? Você vai pegar alguma folha assim, parece que a folha está assambando. porque você começa a observar realmente que você tem o tremor. Isso também se deve a uma característica muito comum que é a tensão muscular. Principalmente onde? Ombros, maxilar e no quadril. Isso às vezes desemboca em dores nas costas, em tensões, né? Sensação de fraqueza ou cansaço. Parece que as forças vão embora. A famosa fadiga, né? Isso. Boca seca que foi uma das pessoas eu não me lembro o nome, né? Também. Colocou. Dentro da sudorese aquilo que a gente falou, as mãos e os pés suados, molhados. Náusea, aquela sensação de enjoo, né? Também com dor de barriga, às vezes também muito presente diarreia, dores de cabeça, tonturas ou vertigens e o quadro de insônia. Então, isso tudo, né? Esses sintomas leves fazem parte de quem sofre do transtorno de ansiedade e muitas vezes fazem parte do dia a dia da pessoa. Às vezes ela já acorda com algum desses sintomas presentes. A gente vê agora o que foi de pior ou deixa vamos tocar mais um pouquinho? Enquanto isso o pessoal vai escrevendo, né? Qual que é o pior sintoma que mais te incomoda? Coloca aí que daqui a pouquinho nós vamos ler um pouco as respostas. Costuma ser, eu não sei de vocês, a gente já vai estar vendo daqui a pouco, mas dos sintomas que mais, mais incomodam que as pessoas realmente se queixam são as dores no peito, né? E essa sensação da respiração que não vem. Isso detona muito uma piora do quadro quando a pessoa se dá conta disso, né? Então, isso tem a ver com toda a sensação. Parece que eu vou morrer, parece que vai ter alguma situação de infarto e eu realmente acabo parando no hospital porque eu não consigo dar conta de controlar. E muitas vezes tomando um ansiolítico, né? Às vezes o frontal que age mais rapidamente, né? O sublingual ou um rivotril, às vezes demora uma meia hora para a pessoa se reequilibrar de novo. E quando tem realmente crises de pânico, são 20 minutos de uma intensidade muito grande desses sintomas, principalmente esses que mais nos incomodam. Agora, também tem sintomas que a gente não leu aqui e são menos comuns, mas também podem estar presentes, né? A sensação de bolo na garganta, né? Uma coisa que parece que não passa, até a pessoa acha que tem algum problema aqui, né? nessa parte, porque realmente a garganta parece que fecha. Pés frios são uma das características principais que a gente consegue observar, que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Bocejo frequente, é possível... Sabe? O tempo todo assim, isso é para puxar o ar. Pesadelos recorrentes, grande dificuldade de se concentrar e um muito estranho, gosto metálico na boca. Eu já ouvi isso em consultório, pessoa dizer que de um tempo para cá, nossa, eu tenho sentindo um gosto metálico na boca e pode ser um sintoma de ansiedade. Então, a gente está falando disso por quê? Para a gente ficar atento, para isso estar sinalizando uma possível, né? Um possível transtorno de ansiedade que está chegando aí e já vem, né? Percorrendo aí essa linha de sintomas. Então, agora a gente vai dar uma olhada no que vocês falaram, do que realmente é pior na visão de vocês. Então, a nossa pergunta é, o que você sente de pior no seu corpo numa crise de ansiedade? Ah, tudo bem, a Emília está pedindo desculpa que duplicou a mensagem, acho que quadruplicou, apareceu várias vezes para a gente, fica tranquila, viu? Bora lá. A Roberta disse que é o coração acelerado, a Denise, dor no peito, a Isabela, dor no peito, a Sol, inquietação, a Biazinha, disse que é o medo de morrer, a Daniela e Moraes o medo, a Edilaine, quando dá a sensação de desmaio, parece que a gente vai cair dura no chão, que horror, não? A Andresa, falta de ar e dificuldade de engolir, ela fica sem se alimentar, com medo de sufocar, a Ana, dourada, é o medo, a Ana, Angélica, falta de ar, a Lara, o pior é o coração acelerado, os pensamentos acelerados, o medo de ter tudo, é um combo, né, gente, não vem sozinha a coisa, né? A Emily, sente muita angústia, sofre muito, uma dor horrível, a Maria Nildes, o pior, para mim, é a dificuldade de concentração, sim, bastante comum também, a Gracinha, medo de ficar sozinha, tremedeira, medo de morrer, e a taquicardia, a Sérrea Regina, dor de cabeça, a Priscila Castellani, para mim, é não saber controlar, e acaba incomodando, levando até a brigar com outras pessoas, sim, porque a gente já falou lá no começo, né, existe aquela coisa dos que estão em volta, não entenderem, acharem que é só falar assim, viu, calma, para com isso, para de pensar negativo, e aí é um estalinho, tá tudo bem, e não é, né, tem questões fisiológicas acontecendo, que vem aquela sensação, eu não controlo isso, e aí é muito ruim, né, acaba até gerando brigas, né, com certeza. Muito bem, a Raquel, o pior de todos, é a tremedeira, não consegue controlar, né, depois que termina a crise, ela fica fraca, muita energia, vai embora aí, né, a Kelly Regina, não consegue respirar, a sensação de estar sendo estrangulada, e a dor no peito, é o pior, A Sol Cunha está dizendo que até a filha dela observa, né, a respiração dela é ofegante, mas ela nem percebe, olha só, a Rosimeire, os batimentos cardíacos acelerados, a falta de ar são os piores, aí a Lara está falando daquela sensação de empurrãozinho no peito, a Eusilene, fadiga, falta de ar, a Aline, ela já acorda cansada e sempre dorme com taquicardia, a Elza tem medo de suicídio, a Mauricé, eu aperto no peito, a Fabiana, o pior para mim é não conseguir controlar a mente, sim, né, porque tudo começa aí na mente, a Mara, tremedeira, sudorese, quem mais? A Aline também, sudorese, infernal, né, que horror, a Andressa está dizendo que até a sensação de arroto, mexe muito com o sistema digestivo, né, não consegue engolir a saliva, treme, a Edilene, ah, olha só, ela está dizendo que antes de bocejar, desculpa se entrar em crise, ela boceja muito. Você já acabou aprendendo uma coisa, né, Edilene, que isso já é um sinal de que algo vem vindo, maior, né? É, a Luciana não sabe nem qual que é o pior, o que atrapalha mais é o tremor, no ambiente de trabalho, pois dá a impressão que você não sabe fazer o serviço, já era uma insegurança, né, com certeza. Ah, e a Maria Nilce está dizendo que ela sente aquele gosto ruim na boca, o gosto metálico, talvez, é horrível, né, a Simone, devido à ansiedade, está com fobia social, com vários medos, a Ana Angélica, quando estou em crise, das piores, se assusta com tudo, né, susto é sintoma, susto tem a ver com medo também, né, uma apreensão, formigamento nos braços, ânsia de vômito, também faz parte, pode fazer sim, se o Mara está aqui, cardiopior, a Mariana está dizendo que ela já teve duas crises muito fortes, saiu fora do controle, os batimentos foram a 280, é normal, dentro de uma crise, pode ser sim, né, a Emily fica angustiada, De qualquer forma, vale a pena você estar acompanhando com o cardiologista, né, se você já tem na sua família casos de pressão alta, você precisa monitorar, não que você vai ter pressão alta, mas para que, de fato, você não desemboque em um outro sintoma e se torne uma hipertensa, né. Tem que descartar, né, gente, sempre tem que ter uma consulta ao médico, ao psiquiatra, para descartar outras possibilidades, isso é importante também. A Josi está chegando agora, boa noite, Andresa Fran, Evito Falar, Fico em Silêncio, saio rápido para fora de casa, gente, quanta coisa, não medo de morrer, a Emily sempre teve toque, está em excesso, a memória está péssima, taquicardia, respiração ofegante, tontura e a Josi, nossa mãe, muita gente falando aí, depois a gente vai lendo mais um pouco, vamos lá, vamos seguir um pouquinho com a nossa... A Giane resumiu, já senti mais de 50 sintomas. Poxa vida, hein, Giane, que coisa, hein? É, pior é o medo. Então, bastante pessoas falaram do medo, né, porque justamente é isso mesmo, a ansiedade é medo do futuro. Então, a emoção básica, você pensa numa preocupação, em medos irracionais, em pensamentos catastróficos, é isso, porque a imaginação, quando ela está acionada pelo medo, ela traça dentro da gente a pior imagem, pior quadro. E isso é muito vívido, a ponto da mente, não entender que aquilo é só uma imaginação. Não, o seu corpo sente como se aquilo estivesse, de fato, acontecendo exatamente naquele momento. Esse é o problema maior. Você tem todos esses sintomas, porque se a sua imaginação está imaginando o pior, o seu corpo, ele não consegue perceber, ah, não, tá bom, não é agora. Se eu falar pra você, ó, sente um gosto, não sente um gosto azedo na sua boca de um limão, você vai sentir imediatamente, você não vai associar, não, não estou sentindo, porque eu estou imaginando. Né? Na verdade, você sente a partir daquilo que você imagina, que é posto pra você, imediatamente, seu corpo reage, como se estivesse acontecendo aqui agora. Exatamente. Bom, então vamos falar quais são os sintomas que estão presentes, tanto no quadro de depressão e de ansiedade, quando os dois estão conjuntos dentro de você. Teve uma pessoa que falou de medo de suicídio. Muito possivelmente, essa pessoa, ela tem um quadro depressivo também. Por quê? Porque uma característica muito clara de diferença entre depressão e ansiedade é que numa depressão, eu quero morrer. eu estou desesperançado. Agora, na ansiedade, eu morro de medo de morrer. Morro de medo. Né? Eu fico apavorado de que, de alguma forma, eu posso passar dessa pra melhor. Então, é o oposto do quadro depressivo. Mas, quando a gente tem isso, também um medo de suicídio, a gente já se liga que isso também se trata, não só de ansiedade, mas tem um componente importante de depressão nisso. e quais são os sintomas comuns pra quem sofre das duas coisas. E aí, a gente chama de depressão ansiosa ou transtorno misto, ansioso, depressivo. Insônia faz parte dos dois quadros. dificuldades de concentração, faz parte dos dois quadros. Por quê? Porque pra eu estar concentrada, eu preciso estar presente, a minha atenção tem que estar presente. E na depressão, a minha atenção tá lá atrás, no passado. É. E na ansiedade, a minha atenção tá lá na frente, no futuro. Irritabilidade, né? cansaço, essa sensação de exaustão, e a perda ou o aumento do apetite. Muito mais o aumento do apetite a gente acaba encontrando do que a perda do apetite, mas também existe. Algumas pessoas em crise de ansiedade não conseguem comer absolutamente nada. Às vezes, passam o dia inteiro sem comer, tenso com algo que vai acontecer. Né? E a gente vai pra mais uma interação? Isso. Algumas pessoas até já responderam, né? O que a gente vai perguntar agora. É, mas vamos lá. Mas coloca de novo. É. Quando você tá sentindo o seu pior sintoma, que é aquele que você colocou agora há pouco, o seu pior sintoma de ansiedade, quais são os seus medos? Porque além de ter o sintoma, a cabeça do ansioso não para, né? E aí, qual que é o maior medo? Qual o medo que vem pra você? Coloca aí pra gente. Porque existe uma coisa muito interessante que acontece na ansiedade. Os sintomas, né? Então, quando você sente seu coração disparando, quando você começa a transpirar, mesmo num momento em que nem tá tão calor assim, o que que acontece? Eles acrescentam mais preocupação. E isso pode significar lá dentro da sua cabeça que você tá com algum problema de saúde mais grave, né? E isso se soma àquela preocupação anterior, que inclusive foi a causa da crise. Então, pode ter tido lá uma questão financeira, uma desconfiança no trabalho, no relacionamento, uma questão qualquer, gerou ansiedade. Aí você entrou em crise e começou a ter sintoma. Quando surge o sintoma, o sintoma remete a alguma doença mais grave. E aí, pronto, tá formado o ciclo da ansiedade, uma coisa piorando a outra. Quanto mais sintoma, mais medo de que seja algo grave. Quanto mais medo de que seja algo grave, mais sintoma. E onde é que nós vamos parar com isso, né? É realmente muito difícil. Agora, por que é tão difícil algumas vezes a gente identificar que é um transtorno de ansiedade? Lá no comecinho a gente falou disso. Às vezes a pessoa chega no consultório relatando todos os sintomas típicos de ansiedade. A gente que trabalha com isso identifica prontamente, mas a pessoa não se deu conta. Muitas vezes, porque ela está associando isso a alguma outra doença, né? É uma desinformação, ela não sabe. E também, porque geralmente a ansiedade está associada a comportamento. Você diz assim, ah, fulano é ansioso, fulano é ansiosa. Tal pessoa, nossa, ela é tão ansiosa. Tão nervosa. Tão nervosa. Tão irritada. Tão estressada. Tão sem paciência. Então, não é associado a um transtorno mental, a uma doença mental. É associado à forma como a pessoa lida com as coisas. Estilo de vida, né? Estilo de ser. Isso, exatamente. Um modo de funcionar da pessoa. E tudo isso gera desinformação. Gera um afastamento até do diagnóstico. Por quê? Você não vai procurar um médico porque você é sem paciência. Você não vai procurar um psiquiatra porque você é nervosinha. Não vai. Nem ninguém te sugere isso, né? As pessoas querem que você simplesmente pare com isso. Não necessariamente vá procurar ajuda. É muito mais fácil quando chegam os sintomas físicos, né? Se o coração começa a disparar e você acha que você vai ter um infarto, obviamente você corre para o médico. Se você começa a ter dores generalizadas no corpo, nossa, eu preciso no médico, não é? Então, essa é a dificuldade. É por isso que é difícil a gente identificar que é um transtorno de ansiedade. O que a gente precisa lembrar é que a ansiedade ela não começa no corpo. No corpo são os sintomas e geralmente quando a ansiedade está manifestando sintomas ela já está bastante grave, ela já está bem acentuada. Não aqueles sintomas mais leves e esporádicos. Quando você está tendo isso repetidas vezes, intensamente, frequentemente, mesmo quando não existe nenhum desafio maior para você lidar. as pessoas à sua volta já estão falando puxa, você se preocupa demais, viu? Você não dorme, você precisa ir atrás de ajuda porque já está no corpo. Quando manifesta no corpo, dói, incomoda, assusta, aí a gente corre para o médico. E o que gera mais dificuldade ainda porque quanto mais intenso, mais difícil de tratar, mais difícil da gente achar o caminho de volta. Fora que cada crise de ansiedade ela gera um medo da próxima crise. Por quê? É tão intenso, tão desconfortável, tão assustador que traumatiza, né? Então, dependendo do nível da sua crise, você fica traumatizado com aquilo. Dá medo de sair de casa e ter a crise de novo e aí quem é que vai me socorrer? Dá medo de dormir, ter uma crise dormindo, principalmente quando a questão é ser um ataque de pânico, ou seja, está formada a confusão, né? A coisa... Tem uma pessoa que falou que teve uma crise na sala de aula. O professor teve uma crise na sala de aula. Imagina a próxima vez que vai entrar na sala de aula se não pensa, ai meu Deus, será que pode ser que aconteça de novo? O ideal seria que nós detectássemos o processo ansioso quando ele está antes dos sintomas físicos, quando ele ainda está lá na mente, nas emoções, quando a gente está se preocupando demais, quando a gente está com nível de estresse muito elevado, porque o nível de estresse elevado e constante também pode desencadear crise de ansiedade, ansiedade, porque a gente conseguiria fazer algo, mudar o rumo da prosa para não necessariamente chegar a uma crise de ansiedade, que aí a coisa já está mais acentuada, né? E agora a gente vai dar uma olhada nas respostas que vocês nos deram na pergunta quando você está sentindo o seu pior sintoma da ansiedade, quais são seus medos? Vamos lá. Olha só quantos medos. Medo de morrer, medo de morrer, medo de infarto, que é medo de morrer, medo de morrer, medo de surtar, que é o medo de enlouquecer, de perder o controle, medo de infarto, medo porque sei que vão ver muitos outros sintomas. O medo de piorar, né? Sim, exatamente. Medo de ter que ir para o hospital, né? Abre para a gente, Santa Paz, para a gente poder conseguir ler que está aí, senão não consigo ler a frase inteirinha. Então, o maior medo de morrer, o medo de que algum familiar morra também, porque tem uma outra coisa, né? O ansioso, ele pensa de forma catastrófica, então nunca é uma desgraça pequena, uma desgraça bem grande, então não só eu vou morrer como outras pessoas também vão, porque o pensamento do ansioso, ele vai longe e é intensa coisa, né? Você não pensa levinho, pensa pesado, né? É uma coisa bem grandona. O que mais? Medo de desmaiar, medo do medo. Exatamente. É o medo da próxima crise, né? É. Ali a Ângela está dizendo assim, que a ansiedade faz a pessoa sofrer antes, durante e após, né? O corpo fica todo trêmulo, isso mesmo. Medo de passar mal na rua e passar vergonha, né, Luciana? Muito bom. A ansiedade causa pressão alta. Isso a gente vai dar conta de as coletivas. Daqui a pouco a gente fala. Quando tomo remédio, me dá efeito contrário, pois acho que vou ter um edema de glote, né? Vai fechar glote. Sim, ansiosos têm medo também do remédio, o que causa uma questão aí, né? Muitas vezes a medicação é necessária, você precisa tomar, mas tem medo de tomar, porque a nota principal do ansioso é medo. Medo de várias coisas, inclusive de tomar remédio, né? Sim. Sim, muito bem. E aí a Giane que tá contando que... É a professora que passou mal, né? Sim, começou a sentir um aperto no peito, a voz não saía, até a doença na face eu sinto nas crises fortes, né, Luciana? É, tá aí. Estão todos os sintomas descritos aí, né? E agora, dando continuidade à sua participação, a gente quer saber mais uma coisinha de você. O que que você faz pra se livrar de tudo isso que acontece no seu corpo? Que providências que você toma, pra de alguma forma dar conta dessas coisas horríveis que começam a acontecer aí dentro. Enquanto isso, a gente vai falar de uma coisa muito importante. O que você não deve fazer se você quer realmente melhorar? Ou seja, o que que eu tenho que evitar se de fato eu quero uma melhora, eu quero me livrar disso? bom, a grande questão é, quando você começa a sentir esses sintomas, até porque eles são desconfortáveis demais, o que que você faz? Você não acaba prestando ainda mais atenção? Começou aquela batedeira, você não começa a observar ainda mais essa batedeira, ou aquele aperto, ou aquela sudorese, ou qualquer dor de barriga, ou atenção, ou tremor, quando ele começa? Você não começa a botar mais ainda atenção nisso? Bom, e quando você presta mais atenção, o que que acontece com esse sintoma que você está observando mais de perto? Ele aumenta ou ele diminui? Olha, da experiência que a gente tem, o fato é, tudo que você coloca mais atenção, é como se você colocasse fermento na sua receita. Expande, cresce, aumenta. Ou ele vai demorar mais para passar, ou ele vai ficar mais intenso, ou ele vai bater na porta mais vezes, isso é, ele vai ficar mais frequente. Então, toda vez que você começa a desencadear um sintoma, naturalmente, a sua mente vai e começa a olhar, epa, como que eu estou? E a gente começa a monitorar, está ficando pior. E a gente vai pensando, está ficando pior, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Você está botando, além da tensão agora, uma série de pensamentos negativos. Começa já o medo catastrófico. Então, o que que acaba acontecendo dentro de você? Aquilo que já estava ruim, vai ficando num nível insuportável. Aquilo cresce de uma tal forma que realmente você tem que partir para algum lugar que seja um centro de saúde para poderem te medicar. E aí, quando você chega lá achando que você está quase morrendo, porque a maioria das pessoas falou isso, a maioria tem medo de morrer, e você fica lá esperando. Porque quem já está habituado com isso, sabe do que se trata. Ninguém chega assim quando vai ter um infarto. os médicos sabem, os enfermeiros sabem. Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que a ansiedade é uma coisa muito comum. Hoje, 9,3% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade. Então, é um número muito alto de pessoas em crise que chegam na porta de um hospital ou num consultório médico ou mesmo no nosso consultório aqui. Por quê? Porque realmente tem esse sofrimento e não percebe quando as crises estão vindo. E quando já está instalado o sintoma, começa a entrar no que a gente chama de hipervigilância. Super prestar atenção. E aí, o que acontece? A mente, a sua mente, a sede dos seus pensamentos, das suas crenças, do seu jeito de funcionar, ela começa a encontrar um terreno muito forte, muito fértil, muito propício para começar as imagens catastróficas do pior e invadir você, grudar em você e não sair mais. Aqui a mente entra num looping. É só aquilo. Eu não consigo enxergar mais nada. Às vezes, as pessoas estão nos orientando, falando, mas mesmo assim é como se aquilo já não pudesse mais entrar mais dentro de mim. Eu estou tomada por uma série de imagens negativas e ruins que vão potencializando cada vez mais isso. Então, qual que é a grande dica se você realmente quer melhorar? Se você já sabe que você tem um transtorno ansioso generalizado ou mesmo um transtorno de pânico, por favor, ligue o desconfiômetro e para de piorar o que já não está bom e que a sua imaginação realmente vai chegar num nível cada vez maior até que você diz chega! Então, assim, eu já sei onde eu vou chegar com isso porque eu já sei o roteiro, eu já sei o começo, já sei o meio e já sei o fim dessa história. Então, toma uma providência que seja o inverso daquilo que você tem feito, o inverso da hipervigilância. Se está difícil respirar, não comece a prestar atenção que está difícil a respiração, mas faça algo para você de alguma forma respirar de uma forma adequada e seja, de fato, uma respiração que te ajude a sair disso. Se você está imaginando coisas muito ruins, segura isso, não deixa isso ser alimentado por a sua mente, busca outras coisas, busca ver o que está bem em você, busca você se lembrar de que talvez essa não seja a primeira crise, nem a segunda e que, portanto, vai ter um tempo e tem um começo, um meio, um fim, portanto, tem um fim, é transitório, isso vai passar, vai acabar. E, pensando dessa forma, automaticamente, você está sinalizando para o seu sistema nervoso o quê? Eu estou no controle, eu já sei como que é isso, né? É igual criança, para vocês que têm filhos, a gente conhece o filho, principalmente bem, bebê, a gente já sabe qual é o passo a passo que ele vai ter, né? Tirei um brinquedo dele, a gente já sabe se ele vai fazer birra, se ele vai ficar emburrado, quanto tempo ele vai ficar emburrado, se ele vai chorar, quanto tempo ele vai chorar e o que fazer para passar. Uma crise de ansiedade é uma criança birrenta dentro da gente e que, se a gente não sabe qual é o passo a passo que ela toma, a gente se desespera, sai lá e a criança consegue o que ela quer, assim como a ansiedade. Ela começa a aumentar, aumentar, acelerar toda a sua mente, acelerar seu coração mais ainda, sua respiração mais ainda, pronto. Ali é pouco. Exatamente. Vamos ver um pouco das interações aí. O que você tem feito para se livrar do que acontece no seu corpo no momento da crise de ansiedade? Bom, ansiosos não conseguem fazer nada, né? Tem medo de tudo, até alguém chamando na porta, não sai para canto nenhum, quando eu saio eu fico nervosa. E o que que leva o tombo? Acho que deu uma cortada e não dá para entender. A Giane, alergia horrível na pele. A Ana, respiro fundo e tento pensar em outras coisas. Não tente, viu, Ana? Pense em outras coisas. Tira essa palavrinha tentar daí, esse verbo tentar daí. A Simone, tem um transtorno misto, causa dor nas pernas e cansaço... Ah, uma pergunta. Tá, depois a gente vai responder. A Denise, vai ler um livro, ligo para alguém para conversar, muito bem, desvio o foco. A Angela Lima, já tive medo de fechar os olhos e não acordar. Passei a noite toda segurando meus olhos até amanhecer o dia. A Gracinda... A Gracinda já tem um certo controle, né, Gracinda? Que bom, que ótimo. A Andresa, sai para tomar, faz carinho nos pets, que beleza. Se não acalma, vai para o hospital mesmo, é isso aí, né? A Ana Paula, ela disse que aumenta, piora, né? Aumenta e muito. Só paro quando tomo um monte de comprimidos e durmo, olha só. A Denise, quando vou dormir, eu rezo uma ave maria, muito bom. A Giane, mas é tão difícil desviar a atenção. Ninguém disse que seria fácil, né? Nós vamos falar disso já já. A Elza fica desesperada, entra em contato com a psicóloga, dá um desespero, que bom que você tem uma psicóloga aí que te dá um help. A Rosimeire está fazendo tratamento no CAPS, mas às vezes não consegue tomar os remédios corretamente por causa do medo. A Andresa começa a desmoralizar, tirar a importância desses sintomas, se relativiza isso. A gente fala ridicularizar, né? Isso. Falo pra mim mesma que meu corpo está bem e que não se morre de ansiedade. Muito bem, Andresa. Parabéns. A Ângela, estou quase pirando com tanta ansiedade. São dores por todo o corpo. A Luciana, como já sei do que se trata, tento relevar e controlar. Muito bom. A Raquel Santos, tento evitar lugares que me deixam em crise. A Giane se sente outra pessoa. A Mauricê fica quieta, rezando. A Célia Regina vai orar. A Ângela está contando algumas coisas que acontecem no quadro dela de ansiedade. A Fabiana tenta controlar a mente e não mais os sintomas. Vai pra causa, né, Fabiana? Muito bem. A Ângela está dizendo que não é fácil assim, né? Não é mesmo. A gente sabe. A Luciana costumou ouvir música, cantar, quando está começando com angústia. Bom, algumas pessoas, a gente está vendo aí que já aprenderam a usar alguns macetes aí pra lidar com a ansiedade. E tem gente falando assim, puxa, não é tão fácil assim. A gente sabe que não é e também porque tudo tem graus, né? Existe algo que é mais leve, mais moderado e mais grave. Quanto mais intensos e frequentes os sintomas, obviamente, é mais difícil de lidar. Mas não é impossível. Existem coisas na base da ansiedade, a gente fala muito sobre isso aqui na página, nas nossas lives, nos nossos vídeos. Existem coisas que antecedem a crise de ansiedade, o estado de ansiedade, o modo de funcionar ansioso. Tudo que a gente trabalha só no sintoma, a gente está mexendo só na pontinha da coisa, a gente não está na raiz. Acho que a live passada, talvez anterior, a gente falou exatamente disso. Tem uma parte que é visível, que são os sintomas físicos e emocionais, e tem uma parte na ansiedade que é invisível, que é a raiz, como se fosse a raiz de uma árvore, está lá embaixo da terra. E a ansiedade é assim. Trabalhar nos sintomas ajuda muito, mas a gente tem que trabalhar na raiz. E a raiz da ansiedade são as nossas crenças, que são desenvolvidas a partir das nossas experiências. Ou seja, tem bastante coisa aí para a gente compreender, mas basicamente a gente está colocando aqui algo que você pode fazer hoje mesmo para sair, para diminuir os seus sintomas de ansiedade. E aí, a Sandra falou agora há pouco sobre tirar o foco, sobre ver de uma outra forma, e talvez alguns estejam se perguntando, ah, tá bom, mas como é que faz isso? O que a gente faz para melhorar de uma crise de ansiedade? Primeiro. Então, você que está atento até agora aí, presta bem atenção, que a gente vai dar a chave para você de ter uma melhora significativa aí nesses sintomas. E conseguir fazer com que o quadro ou estabilize naquilo que está, ou inclusive você rever. Exatamente. Não deixa aquilo avançar ou volte para um estágio anterior onde você estava bem mais tranquilo. Uma das coisas que é fundamental, você precisa cuidar do seu corpo. Aqui a gente está falando basicamente do corpo do ansioso. sintomas corpo. Tem os sintomas emocionais, mas a gente está falando bastante dos sintomas físicos. Então, você precisa cuidar do seu corpo. De que maneira? Com a respiração, né? Ah, eu fico ofegante, eu tenho sensação de falta de ar. Respirar de forma adequada, a gente deveria fazer isso o tempo todo. A gente respira, obviamente, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente está respirando. Mas respirar com consciência, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, a gente faz isso muito pouco. Só que a respiração, ela está acontecendo agora, no momento presente. Falamos que o ansioso, ele está no futuro. O deprimido está no passado. Tá, a respiração é no presente. O corpo está aqui no presente. Quando você respira dentro do seu corpo, você não está na ansiedade. Você está no presente, está no corpo, nem no futuro, nem no passado. Está no presente. Então, a respiração, aprender a meditar, existem várias técnicas. A gente tem um chega de dúvidas aí na nossa página falando sobre meditação. É importante também, a meditação ajuda você a respirar melhor, a ficar presente, a acalmar a mente, desacelerar os pensamentos, se concentrar, né? E aprender a relaxar. Porque o que a gente faz na tensão é mais difícil do que relaxar. Tensionar é segurar, apertar. Relaxar é soltar. A gente faz o mais difícil. Então, também existem técnicas de relaxamento, trabalhos de consciência corporal, onde você solta, relaxa, e isso também diminui o estresse e a ansiedade. Aliás, nessa questão do relaxamento, a nossa técnica para você dormir bem é justamente isso. Os problemas da insona são causados por causa das tensões. Então, nessa técnica, você vai conseguir fazer esse relaxamento para ter uma boa noite de sono e, consequentemente, te ajudar quando você acordar e estar mais revitalizado, mais disposto para aquilo que vem. E o que é mais importante de tudo, né? Falamos que os sintomas, eles estão no corpo, mas a ansiedade não começa no corpo. Ela começa na mente. E, para cuidar da mente, eu e a Sandra desenvolvemos aqui uma formulazinha que é você aprender a usar a lei do menos. Falamos disso em alguma live aí para trás também, não lembro quando. E o que é a lei do menos? Menos foco no futuro. É importante você se dar conta que, de repente, você está sentado na poltrona da sala da sua casa pensando como vai ser uma prova da faculdade do mês que vem. Você está no futuro, você está com foco em outro lugar. Traga o foco para o presente. Estou numa poltrona na sala da minha casa e a prova é daqui a um mês. O dia que chega lá, eu vejo o que eu faço. Vou estudar, claro, me preparar, mas eu vejo o que eu faço quando chegar aquele dia. Menos foco no negativo. Ansiosos têm, por hábito, por consequência do próprio quadro, pensar muito negativo. Uma das metodologias muito interessantes para você sair do negativo é aprender a agradecer. Foco na gratidão. Pensa em quantas coisas você tem no seu dia que você pode agradecer. Quanto mais você põe foco no negativo, ele aumenta, cresce, se expande. Porque onde a gente coloca o foco, as coisas aumentam, se expandem. Como a gente falou agora há pouco. Menos pensamentos do tipo tudo ou nada. Os ansiosos, eles têm essas palavrinhas no vocabulário deles. Tudo, nada, todo mundo, ninguém. E isso deixa a gente ansioso. Se eu disser assim, poxa, lá no meu trabalho ninguém gosta de mim. Você trabalha numa empresa, sei lá, com mil pessoas e ninguém gosta de você. Caramba, ninguém, muita gente. Cuidado com as generalizações, que são bastante típicas nas pessoas que sofrem de ansiedade. Menos acreditar no que pensa de negativo. Porque tem o que você olha lá fora e acha que é negativo e tem pensamentos negativos. Não fica acreditando nisso tudo. Questiona a sua própria mente. Questiona o que você está pensando. Isso é importante. Porque se você não questiona, os pensamentos também vão se juntando uns aos outros, vão crescendo e dali a pouco você está péssimo, com medo do que você está pensando. E que não necessariamente está acontecendo. então não acredite tanto nos pensamentos que passam pela sua mente. O que mais, Sandra? Mente. A mente mente. O que mais, Sandra? Bom, menos generalizações. Todo mundo, ninguém, tudo, nada, né? E se... Não, não vai pra aí. Você já sabe que isso acaba te levando numa coisa negativa. Então, menos. No mínimo, se segura nisso. Menos, catastrofizar. a gente fica muito bom em pensar negativo. É tanto absurdo que muitas vezes depois que passa, a gente começa a dizer assim, como é que eu pude? Né? E só que numa próxima crise, às vezes esquece. Ah lá, de novo. Então, aplique o menos. Pega aquilo que você está fazendo e ao invés de ir potencializando, vai usando a respiração para ir para o menos disso. Menos se culpar. Ah, quanta culpa, né? Quanta culpa. Ainda mais se é mãe. Quanta culpa a gente carrega por todos os problemas. Então, divide isso aí pela metade. E, especialmente, menos perfeccionismo. Porque você não vai conseguir controlar, né? Não adianta. Por mais que você treine, por mais que você saiba, ainda assim, tem as variáveis da realidade que você não controla. A sua parte é só 50%. O 50% é do universo, é da situação, é do outro, enfim. Então, toma só para você o que é teu. Né? E nessa conta, né? Muitas pessoas que sofrem de ansiedade tomam tudo para ela em 100%. É pesado, né? Isso. É pesado. Isso. Com certeza. Né? E aí pesa a respiração, aí você tem que fazer um mega esforço, o coração tem que se super acelerar para você carregar aí nas suas costas um peso gigante que, infelizmente, foi criado a partir da sua imaginação. Então, menos fertilizantes para a sua imaginação. Exatamente. Né? A imaginação de um ansioso já é fértil o suficiente, né? Diminui o fertilizante aí. Menos perfeccionismo, né? Fica mais leve, deixa a coisa fluir um pouco mais. A gente realmente não controla tudo. Não significa que nós precisemos ser pessoas descontroladas, mas realmente nem todas as variáveis estão no nosso controle. Saber disso, ter consciência de se aplicar isso na vida já alivia um tanto. O que você pode controlar é justamente isso. Perceber que você está naquela onda de aceleração e de alguma maneira utilizar a sua respiração. e isso a gente tem vários vídeos ajudando, dizendo para você como respirar da forma certa. Tem uma live especialmente com técnica dizendo assim, o título da live é como manter a calma numa crise de ansiedade. Vai lá, olha, a gente não vai falar de novo porque a gente já está com o nosso tempo estourado, né? Nem conseguimos responder as perguntas. Então, assim, busca que no nosso canal, seja YouTube ou Facebook, tem muita coisa te dando realmente um instrumental técnico, prático, simples, para que você se ajude aí nesse percurso, nessa jornada que você está fazendo para a sua melhora. Tá bom? Exatamente. Eu vou dar, a gente tem um suporte que acompanha a gente remotamente e ela mandou aqui para a gente algumas das perguntas de vocês. Eu estou batendo o olho aqui, eu estou com o celular por isso que eu estou com a cabeça abaixada, eu estou olhando aqui. algumas coisas a gente já respondeu durante a live, então só vou fazer aqui um ampação, só vou dar uma olhadinha. Se tiver mais perguntas daqui para frente a gente não consegue responder, a gente responde para vocês aí nos comentários um pouquinho mais tarde, tá bom? Então vamos lá. Espera só um minuto. Enquanto isso, eu vou deixar para vocês nos comentários o link do que nós falamos sobre a técnica para você dormir bem. se você clicar aqui, você vai sair da página, então talvez você que fez uma pergunta ou que essa pergunta também te interesse, você vai perder. Então deixa a gente fechar a live, isso vai ficar posto lá na nossa página, você vai lá e entra, para você obter essa técnica aí que é um acesso gratuito e um presente para nós, e se você puder e quiser contribuir, depois você diz como que foi essa técnica para você, é esse o preço. que a gente quer em você. Bom, a Lara perguntou o que fazer, eu não sei ao certo essa pergunta ao que se referia, mas a nossa live de hoje está terminando dizendo para você o que fazer. Lara, depois responde aí para a gente se ao longo da live, porque a pergunta dela foi bem no comecinho, se você teve a resposta que você estava querendo. A Emily perguntou a transpiração é um sintoma, eu não tinha isso antes, a gente falou também ao longo da live que sim, pode ser um sintoma, e se você não tinha isso antes, quando a ansiedade não está sendo tratada lá na raiz, sintomas vão sendo acrescentados, coisas vão piorando, com certeza. A Denise Mendes perguntou como se livrar dos sintomas, falamos disso no final da live, uma parte disso. A Simone Cristina está perguntando, transtorno misto causa dor nas pernas e cansaço físico? Sim. Sim. O Jonathan, vou no mercado ou algum lugar que tem muita gente, fico nervoso, começo a ficar tonto, o que é isso? Isso pode ser agora a fobia, a gente tem um chega de dúvidas aí na página explicando exatamente sobre isso, é um transtorno fóbico. A Angela Lima, vocês podem nos ajudar, podem nos dar sugestões e nos ajudar? Sim, estamos fazendo isso. A respiração diafragmática é ótima, mas por que será que eu não consigo fazer na hora da crise? Pergunta a Giane. Eu não entendi muito bem por que você não consegue, tá? O que acontece? Quando você está muito ofegante e você vai fazer a respiração diafragmática, você vai imprimir um outro ritmo daquele que você estava. Porque a respiração diafragmática, você respira aqui pela barriga e ela é uma expiração em um tempo e uma exalação no dobro do tempo. Então, se eu inspiro em quatro, eu expiro em oito. Isso é muito longo para quem está ofegante. Então, você tem que fazer um passo a passo. Você não vai conseguir respirar diafragmaticamente logo na sequência da crise. Mas você já pode começar a contar em quanto tempo você inspira e em quanto tempo você expira. Porque isso já vai dando um sinal para o seu sistema nervoso de que você está controlando. E aí, aos pouquinhos, né? Quando a gente está numa crise de ansiedade, não acredite que dez respirações são suficientes para você se acalmar. Não são suficientes. Se um remédio demora, no mínimo, um sublingual, cinco a dez minutos, a respiração você também precisa fazer nesse tempo de cinco a dez minutos. E prestando atenção. Porque muitas pessoas dão uma respirada, acham que não resolveu e abandonam. Por isso que falam ah, mas respiração não adianta. Não, não é assim. É que você precisa persistir. Por quê? Porque quando você respira, você está mexendo diretamente no sistema nervoso. E quando mexe no sistema nervoso, você está liberando hormônios na sua corrente sanguínea. Pense que o hormônio tem que circular, chegar onde ele tem que chegar e começar o efeito. Então você tem que dar um tempo no seu corpo para ele começar a manifestar o resultado daquilo que você está fazendo. Assim como é quando a gente está, por exemplo, cuidando de pessoas que têm compulsões alimentares ou que estão com transtorno de ansiedade e estão comendo demais, o que a gente diz? Olha, seu estômago precisa estar completo três quartos dele. Você não precisa encher seu estômago. Só que na velocidade que você come tão rapidamente, você não percebe que seu estômago já está cheio. Então o que a gente fala? Põe um pouco menos no seu prato, come mais devagar, parou, você vai sentir fome, você vai se sentir insatisfeito. Não coma ainda. Espera um tempo para o seu cérebro registrar que aquela quantidade foi suficiente. e às vezes essa resposta demora cinco minutos. É a mesma questão que a respiração na ansiedade. Demora-se um tempo para todo o sistema começar a equalizar numa outra sintonia, num outro tipo de hormônio, que é o hormônio contrário da adrenalina. Adrenalina é o hormônio de estresse, é isso que faz todos esses sintomas que vocês sentem. mas a acetilcolina na respiração diafragmática ela começa a ser liberada e ela demora um tempo para você começar a perceber. Até porque quando a gente começa a respirar a gente continua hipervigilante. Ai, não estou melhorando. Ai, parece que eu não estou melhorando. Continua. Ai, não. Aí, realmente você está sem perceber promovendo mais ansiedade, mesmo que você esteja respirando. Então, o que que você tem que pensar quando você está numa respiração diafragmática? Pensar em contar em quanto tempo você inspira e quanto tempo você expira. Porque aí você corta esses pensamentos negativos. Você está focado no aqui e agora. Porque quando você está contando você realmente está no momento presente. Então, diz aí pra gente se isso ajudou ou não, se de alguma forma a gente conseguiu responder isso que você disse que você não consegue. Está fazendo a respiração nesse momento de crise de ansiedade. A Jane colocou ali pra gente quais são os dias e os horários da transmissão ao vivo. A gente tem a live de terça-feira às 20 horas e na sexta-feira às 17 horas a gente tem uma live mais curtinha que é um Chega de Dúvidas. A gente responde uma pergunta geralmente nessa live que aparece aí nos comentários pra gente. Duas últimas perguntas e a gente termina, tá bom? A Toninha Fernandes perguntou do que pode vir tonturas sendo que os exames feitos não acusa nada nem labirintite, nada de problema de cabeça, boca, maxilar, nada. O que pode ser? Será que é ansiedade ou estresse? Então, a gente já falou que tontura é um sintoma da ansiedade. O que você precisa observar é se isso tá aparecendo em momentos em que você já tem consciência de que está mais ansiosa. Por quê? Você tá indo ao médico, pelo que a gente tá entendendo, tá fazendo uma série de exame, está sabendo que não tem nenhuma outra doença mais grave? Pode ser sim. Tanto o ansioso tem a sensação da falta de ar, como às vezes ele hiperventila. Ele respira tão intensamente, com tanta força, tão rápido, que dá uma sensação de tontura também. O que o duit precisa ser observado, tá bom? Pode ser sim sintoma da ansiedade. Observa a respiração, que é a respiração ofegante, ela que dá essa sensação de tontura. E também observa se os outros sintomas estão presentes. Um sintoma só não é diagnóstico de ansiedade. Você precisa ter pelo menos mais três aí. Realmente, você tem que estar com nível de preocupação excessiva, precisa estar com o seu coração acelerado e a respiração modulando para ofegante. Se não, pode ser que não seja um quadro de ansiedade, mas ainda assim pode ser psicosomático. O que eu estou querendo dizer? Pode ter alguma questão emocional posta aí. Não está, tem uma presença de um sintoma físico, não é ansiedade, mas continua investigando que emoção é essa que está me deixando tonta. E a nossa última pergunta da noite, a Ana Carla Pires. Sinto as crises mais fortes horas antes de menstruar, tem oscilação de pressão, muito tremor no corpo, ao ponto de travar os meus braços e pernas e dura por alguns minutos. Será que tem a ver com os hormônios? Essa resposta é fácil da gente dar. Exatamente, essa resposta a gente vai dar assim, olha, semana passada, na live da terça-feira da semana passada, nós falamos exatamente isso, se a sua ansiedade piora naqueles dias, assista a live. Ela está aí na página, sim, isso tudo pode ser sintoma, porque no período da menstruação, durante todas as nossas variações hormonais ao longo do mês, as crises de ansiedade, os sintomas podem, sim, se acentuarem. Ok, Ana Carla? Muito bem, talvez tenhamos mais perguntas, a gente vai responder isso depois, a gente está terminando, nós queríamos ver agora os corações de vocês, os positivos de vocês, e temos uma última, última mesmo, interação, que é, por que valeu a pena esse encontro de hoje, o que você aprendeu na live de hoje? Coloca aí pra gente nos comentários, e na medida em que você vai respondendo, vai mandando seus coraçõezinhos pra gente, os positivos pra gente, as curtidas, porque é pra gente saber se a gente chegou aí onde você está, se o que a gente mandou pra você, você recebeu. Se a gente te ajudou naquela intenção que você colocou lá no início, que nós perguntamos o que você queria com esse vídeo, será que você atingiu? Se você atingiu, põe um monte de joinha aí que a gente já vai saber que aquilo que você queria, a gente conseguiu te entregar. E com isso, ficamos extremamente gratas pela sua audiência, pelo seu foco, por você realmente estar determinado aí a melhorar, fazer da sua vida valer a pena. Isso. você pode compartilhar a live depois que ela terminar também, você pode compartilhar na sua página pessoal, onde você quiser, em algum grupo que você participa, fique à vontade, tudo que a gente está colocando aqui é pra vocês, quando vocês interagem com a gente, a gente fica super motivada pra falar mais, pra entregar muito mais, então a gente quer agradecer muito a audiência de vocês, foi muito bom, foi muito bacana, obrigada pelas interações, e até sexta-feira no nosso Chega de Dúvidas, nós ainda não montamos o nosso tema, a gente, até sexta-feira vocês vão ficar sabendo sobre o que a gente vai falar no Chega de Dúvidas. Entra pro nosso grupo fechado, baixa o nosso e-book, pega a técnica pra dormir bem, porque a gente tem muita coisa que a gente coloca pra você, pega e usa, tá disponível pra você. Tem uma parte, nos conta como foi. Exatamente, tem uma parte que é você que tem que fazer, a gente tem uma interação que 50% resta com você, tá bom? E nós vamos ficando por aqui, não é Sandra? Sempre com o nosso lema, que a gente quer que você tome emprestado e use também. Exatamente, e é foca no que funciona. Beijo grande, até sexta-feira. Fiquem com Deus, bom descanso. Tchau.